Tiago, quero falar agora com você a respeito dos casos também de malária, Tiago Mello. Casos de malária que foram registrados no Piauí, a investigação em torno desse assunto já ocupa autoridades em saúde pública aqui no Estado, Tiago Mello? Sim, Joelson, situação bastante preocupante, né? Depois da Covid, que agora aparenta estar sob controle, agora vem essa preocupação das autoridades com a malária. Para você ter uma dimensão, nós vamos falar dos casos específicos já já, mas olha o que os dados mostram. Em todo o ano de 2020, a Secretaria de Estado da Saúde notificou 23 casos de malária. Sabe quantos foram notificados até agora, setembro de 2021? 152. Isso representa um crescimento de 660% no número de casos notificados. E atenção agora para o município de Joaquim Pires, no norte do Piauí, ali na região de Lusilândia, onde foram notificados três casos. A gente passa a conversar a partir de agora com a Amélia Costa, coordenadora de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde. Doutora Amélia, boa tarde para a senhora. Em relação a esses três casos, como estão os pacientes e como é que está o acompanhamento a eles? Na realidade, nós temos três casos notificados em Joaquim Pires. Um deles é importado e dois casos são como se fosse autóctone. Mas o que significa caso autóctone? É caso contaminado no próprio município. Mas essa autoxicidade, gente, se deve ao caso importado que chegou, que não busca o serviço de saúde de imediato. E a gente sabe que já existe o anófilos circulante praticamente no Brasil, como em todos os municípios. Consequentemente, o indivíduo foi picado pelo próprio anófilos, consequentemente houve a pastagem e aí ele picou outras pessoas. Então, é dessa forma que nós estamos avaliando e vendo a toxicidade do Estado. Porque a gente sabe que o Piauí não é região endêmica para a malária. O que é que está ocorrendo? Se a gente, na hora que se sabe de um caso suspeito, a gente faz o rastreamento. O que é que é isso? Vai lá na família, de onde conversa com o caso, e a gente descobre que realmente o caso vem de uma área endêmica. Ou seja, os casos vieram do Pará, da Amazônia, do Roraima, da Guiana. Por quê? Por conta do garimpo. Então, assim, a gente viu esse crescimento, porque, na realidade, nesse período, as pessoas não estavam saindo de lá, dessa área do garimpo. E agora eles retornando, consequentemente, com o anófilo já circulando no Estado não contaminado, e tem uma pessoa contaminada, se ele pica, consequentemente, ele vai ter um processo de infecção, uma pastagem, e vai contaminar outras pessoas. O que a senhora está querendo dizer, doutora, é que no ano passado, em função das restrições de viagens, não houve o fluxo de pessoas das áreas andêmicas aqui para o Estado do Piauí. A rede de saúde está preparada para tratar esses pacientes? Na realidade, a Secretaria de Saúde, a gente sabe que o diagnóstico é um diagnóstico rápido. Então, nós temos praticamente três laboratórios hoje implantados no Estado. Nós temos um no município de Barras, Parnaíba e Teresina. Então, assim, a gente colhe esse material e temos outro atenuante. Nós temos também como colher esse material e fazer no próprio município. Consequentemente, se você não tiver o laboratório, você pode mandar para essa área de referência. Agora, chamando a atenção para os municípios, para a vigilância dos municípios, nós temos que ficar em alerta em relação aos sinais e sintomas. E por conta disso, por conta do que ocorreu em Miguel Alves, que nós temos 13 casos confirmados, 1 importado e 12 autóctones, consequentemente, a gente está fazendo a capacitação dos profissionais, fazendo a capacitação em relação à coleta de exames, para a gente ter uma realidade bem mais efetiva. Agora, nós precisamos chamar a atenção às autoridades em saúde, aos secretários, à vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, justamente em relação a essas pessoas que estão chegando nos municípios que migram das áreas do garimpo. Então, a gente tem que ficar alerta em relação a isso. Doutora, o que é a malária e que tipo de agravo ela pode trazer à saúde? O paciente pode chegar à morte? Geralmente, pode chegar à morte se ele não tem uma efetividade, uma rapidez no diagnóstico. Então, assim, a malária, ela tem o sinal de febre, febre diária geralmente no mesmo horário, ela tem geralmente também uma alteração da cor, entendeu? Então, assim, ela tem também problemas abdominais. Então, tudo isso são sinais e sintomas que realmente dá para você avaliar. Agora, a gente chama a atenção também, as pessoas que vêm do garimpo, geralmente, elas não procuram de imediato o serviço de saúde. Então, elas ficam vários dias, elas só procuram o serviço de saúde quando os sintomas se acerbam, às vezes acerbam com mais efetividade. Aí, elas vão procurar o serviço de saúde. É um momento que traz um grande problema, que eles precisam de uma assistência, ou seja, de uma internação. Desses 16 casos, nós tivemos 6 pessoas internas no IDTNP. Então, assim, é uma chamada malária, é uma doença que, tratada rápido, ela não pode trazer muito dano. Agora, com essa dificuldade da busca de assistência efetiva, mais rápido, ela pode evoluir, o paciente pode evoluir para a morte. Mas isso é raro. Muito obrigado, coordenadora, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. A malária é transmitida por um mosquito e ela não passa, não é contagiosa. Um humano não passa para o outro. Joelson. Obrigado, Tiago Mello. Obrigado, Tiago, pelas informações.